E o nosso pensamento do dia. Você não precisa ter uma resposta para todas as situações ou sentimentos que se apresentam em sua jornada. Só descobrimos a melhor maneira de fazer as coisas ou de viver a vida simplesmente fazendo ou vivendo, não tem segredo não. É somente através dos erros e acertos que aprendemos, crescemos e evoluímos. Às vezes a gente não tem a menor ideia do que fazer. E tudo bem, apenas confie no seu processo e siga o fluxo. É, as coisas vão acontecer de maneira que devem ser. Então relaxe e lembre-se de que nunca estivemos totalmente no controle. A única coisa que podemos controlar é como decidimos reagir às coisas que nos acontecem. Se a dor veio, a felicidade, cedo ou tarde, também virá. É só uma questão de tempo.